Música Alguns artistas lembraram o circo, a grande fila para o algodão doce também. Não estamos em nenhum parque de diversões, mas tudo isso fez da inauguração do Céu Guarulhos Presidente Dutra uma grande festa. A música da Big Band animou os visitantes. Música E no corte do bolo personalizado, quem ganhou o presente foi a comunidade. A importância é tirar as crianças da rua, para eles participarem aqui das atividades que tem dentro do Céu. É um equipamento com atividades e novas propostas que ninguém conhecia. E que eles não teriam outra oportunidade de participar se não fosse o Céu Presidente Dutra. Essa é a segunda unidade do Céu inaugurada na cidade. Além dela, outras oito devem ser entregues à população até o final de 2012. São obras grandes, ousadas e que envolvem uma enorme estrutura. Por isso, como diria o apresentador de televisão J. Silvestre na década de 70, agora em Guarulhos, o Céu é o limite. São 6.200 metros quadrados de área construída. No Céu tem ginásio poliesportivo coberto, com arquibancada e capacidade para 700 pessoas. O Céu também tem duas piscinas, essas aí, que fazem a alegria de crianças e adultos. Hoje, tudo liberado. Mas depois, vão ter algumas regrinhas para usá-las. As pessoas precisam se inscrever e fazer exame médico. E a abertura da piscina, o uso da piscina, ele se divide para as escolas. Aqui nós temos a Zélia Gatay e o Jorge Amado. Então, quando as escolas estiverem usando, não é aberto para a comunidade. Não estando as escolas usando, a comunidade vai poder utilizar as piscinas. O Céu também tem biblioteca. A concorrência com a piscina é desleal. Mas aqui também tem atrativos e um mundo de possibilidades para seduzir as crianças. Nas mesas e prateleiras, a coleção completa dos livros de Jorge Amado e Zélia Gatay. O interesse, na verdade, é nós termos livros de literatura para incentivar a leitura. Tanto das crianças, no aspecto delas virem para a biblioteca, virem para o centro de incentivo à leitura e olharem para livros que a escola, às vezes, deixa de ter o acervo por diversos motivos. Ah, no Céu ainda tem Telecentro. Uma boa novidade para muita gente que usa o computador pela primeira vez. Nova fonte de conhecimento, pesquisa e informação. Aqui vai ter curso de informática. E nos outros espaços do Céu, muito mais. Nós vamos ter cursos de informática, alguns em artes plásticas, música, hidroginástica. E as surpresas não terminaram. A festa de inauguração trouxe ao presidente Dutra a sétima edição do programa Prefeitura nos Bairros. Com vários serviços grátis para a população, o corte de cabelo e a massagem relaxante foram os mais concorridos. É muito gratificante a gente saber que pode ajudar pessoas que nunca tiveram oportunidade de receber uma massagem dessa. O atendimento é gratuito e é muito edificante para cada um de nós que trabalhamos no projeto. Quer saber mais sobre Guarulhos? Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br